Depois de alguns problemas técnicos, estamos quase aí. Pode rolar? Problemas de cabo. Cabo problemas. Boa noite, galera. Tudo tranquilo? Tem alguém cansado aí? É só, sei lá, começou agora o Campus Party, mano. O pessoal tá na pilha aí, o nego vai virar aí. O que vai virar? Ó, senti firmeza, hein? Então, galera, eu vim aqui pra falar de uma coisa que muita gente corre, muita gente gosta, né? E tem gente que corre e gosta. Corre pra gostar. Que gera muita dúvida em pessoa que tá começando, na verdade, né? Que é quando a gente começa a dar os nossos primeiros passos pra aprender a programar. E quando a gente começa a decidir as coisas também, né? É, mas eu tô começando a falar sobre coisas aqui, eu esqueci até de me apresentar. Deixa eu ir pra que lado eu tenho que apertar esse troço. Bom, meu nome é Felipe Fernandes. Eu sou do Code Club Brasil. Meu e-mail tá aí. Depois eu posso passar nele de novo. Meu Twitter também, Felipe Fernandes. Então, bom, enfim. Podem anotar os contatos se quiserem falar comigo depois. Bom, mas o meu papo hoje aqui com vocês é o seguinte. Eu vim com a proposta de fazer uma coisa e aí acabou mudando. E aí a gente ia fazer um workshop e acabou rolando um talk, né? Pra mim, eu tava mais acostumado a fazer talk, então pra mim foi tranquilo. Então, rolou um pouco de improvisação, mas eu acho que vai ficar legal. Pra falar sobre o assunto, eu queria contar a história de um cara. Um cara fictício. Esse cara aí. Esse cara é o Tuninho. Ele é um cara que é um moleque novo. Mais ou menos da idade do pessoal que vem pra cá. Ele curte muito a tecnologia. Ele decidiu, no final do ano passado, que ele quer ser programador em 2018. Aí, ele colocou lá, naquelas resoluções do ano, né? Que eu quero ser programador. Só que ele tem 18 anos, acabou de sair do ensino médio. Ou tá finalizando, não sei ainda, não me falou. E aí, ele começou com essa questão na cabeça, mas ele tem um problema. Vai? Vai problema. Apareceu problema. Ele não sabe programar. Então, e aí, como que resolve isso? Aí, a primeira coisa que ele fez, quando ele se tocou, cara, eu quero ser programador, mas eu não sei programar. O que ele faz? Ele vai na internet. E aí, ele deu aquela velha bugada e perguntou, né? Como que dá os primeiros prazos pra aprender a programar? E aí, ele descobriu várias coisas. Ele descobriu um monte de book maneiro, um monte de site legal, até uns lugares legais pra treinar, online mesmo. E ele também descobriu uma outra coisa. Que tem, cara, tem centenas de milhares de linguagens de programação pra aprender. E aí, ele ficou, putz, mas qual que eu vou aprender primeiro? Qual que é o mais legal? Qual que o mercado curte mais? Se bem que ele tem 18 anos, acho que não tá nem se ligando nessa parada de mercado. Mas, enfim, ele ficou com muitos de dúvida. E essa dúvida, que é a dúvida de muita gente, tá começando também. E aí, o próximo passo dele, tá, eu pesquisei sozinho. O próximo passo é trocar ideia com meus amigos, né? E aí, as perguntas estavam na cabeça dela. Tá, beleza. Qual linguagem que ele começa? Como que ele vai fazer isso? E por aí vai. E aí, ele perguntando aos amigos dele, ele chegou a algumas conclusões, né? Trocando ideia. Primeiro é que Python era a melhor linguagem. Por quê? Porque Python era simples, era organizado e é bem poderoso. Dá pra fazer bastante coisa com Python. A outra coisa é que ele... Os amigos dele falaram assim, cara, igual o pessoal que acabou de sair daqui, ele falou assim, vai a Meetup, vai a Encontro, vai a, sei lá, em aula, na faculdade de outros amigos seus, tenta assim, se embrenhar, fazer algum projeto, fazer alguma parada com aquela linguagem que você mais se identifica, pra você conseguir ter um pouco de vivência daquilo e até tomar melhores decisões, né? E aí, uma outra coisa que também falaram pra ele é que quando você ensina, você aprende duas vezes. Bom, o Toninho ficou com tudo isso na cabeça, né? Mas aí ele foi falar com mais uma pessoa. Ele foi falar com o Jarvos. Jarvos é o irmão do Jarvos, tá ligado? Do homem de perro. Então, o Jarvos, ele é professor de uma escola de nível fundamental, perto da casa dele. Eles são amigos de muito tempo, mas o Jarvos é mais velho, né? E aí o Jarvos, trocando ideia com o Jarvos, ele falou as questões, e aí o Jarvos falou assim, cara, por que você não participa de um CodeClub pra exercitar as suas habilidades de Python? E aí ele ficou com a parada na cabeça, mas, cara, que diabos é isso, CodeClub? Bom, o CodeClub é uma parada que é o seguinte, a gente é uma ONG onde reúne pessoas pra ensinar programação pras crianças. Essas pessoas são voluntárias, e esse material é todo fornecido por esse projeto. E aí o Jarvos continuou explicando pra ele, né? Bom, enfim, eles atendem crianças de 9 a 13 anos, não pode ser cobrado os clubes, porque eles são gratuitos. O CodeClub, ele já tem em 13 países, ao total, não, 134 países. E aqui no Brasil, a gente já fundou 500 clubes. Atualmente, a gente tem 120 ativos, né? A gente faz checagens frequentes. E já conseguiu atender mais de 1.500 crianças. Aprendendo a programar ou tendo seu primeiro contato com o código. Esse negócio, às vezes, não vai. Vai. Então, no CodeClub, você vai estudar as lições, e aí você vai ensinar essas lições pras crianças. E aí, nessa de você estudar e ensinar, você tá exercitando o código, a linguagem, e depois você tá reforçando o que você tá aprendendo. As lições são divididas em três módulos. Lógica básica, que aí a gente utiliza o Scratch, que é uma linguagem de programação que utiliza bloquinhos. A outra, que é CSS, HTML, e depois Python. Por último, como uma linguagem mesmo. A gente vai evoluindo no conhecimento. Bom, o CodeClub, ele consegue ser formado em diversos lugares, né? Basta ter uma bancada, onde você consegue colocar os computadores, normalmente com a internet. Ou não, se você conseguir colocar todas as lições no pendrive, que não são muitas. Não é muito pesado. E aí você consegue pegar e rolar um CodeClub. E o CodeClub também, você também não precisa de uma máquina muito poderosa. Aquele laptop que tá largado lá no cano da sua sala, você pode pegar ele e colocar pra fazer um CodeClub. Um CodeClub legal que rola, são os CodeClubes que acontecem no play dos prédios. Então, lá no Rio, tem um CodeClub que funciona em Niterói, que ele começou na sala da casa do voluntário. E aí, as crianças falaram pras crianças do prédio. E as crianças do prédio falaram assim, cara, muito legal esse negócio, fazer código, criar jogo, não sei o que lá. Ah, então, beleza. Aí, vamos lá. Aí, foi enchendo, enchendo a casa do cara, ele pegou e decidiu descer o CodeClub pra sala do prédio, pro play do prédio. Aí, tem uma mesa lá e ele faz o CodeClub todos os sábados lá no prédio do cara. Bom, o CodeClub, ele tem uma periodicidade regular, né, isso é recomendado. De uma vez por semana, uma hora de aula. Muitas pessoas perguntam, né, por que esse tempo? Pode ser mais tempo? Pode ser menos tempo? Bom, a gente pensa que a gente tem que ter uma cadência com a criança pra ela aprender. Na verdade, todo mundo tem que ter frequência pra conseguir aprender qualquer coisa, pra fixar as coisas na mente. Então, e uma outra questão, a gente trabalha com voluntariado. E o voluntário, ele doa o que é mais precioso pra gente, que é o tempo. É o que ninguém compra. E ele tá doando isso pra gente. Então, o que a gente faz é não gastar muito tempo, ou não requerer muito tempo. Então, a gente pede uma hora por semana, que é o suficiente pra você conseguir e dar uma lição do CodeClub. Às vezes, o CodeClub pode rolar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas isso vai muito de clube pra clube. Não tem uma regra, assim, né, é tipo, não é mandatório, né, se não for assim, não é um CodeClub. Não, pode ter períodos diferentes, né, durações um pouco diferentes. E a faixa etária, a gente tinha falado, é de 9 a 13 anos. Bom, tem lição de lógica, tem lição de HTML e tem lição de Python. Tem um motivo pra que essas lições sejam nessa ordem. O Scratch, alguém conhece o Scratch aqui já? Opa, muita gente. O Scratch, ele é aquela linguagem de bloquinhos, né, pra quem não conhece. Ele foi criado no MIT, você vai encaixando os bloquinhos e o gatinho lá vai fazendo as paradinhas que você quer. Você consegue fazer um monte de coisa legal, consegue prototipar jogo, um monte de coisa bacana. Só que o Scratch é muito visual, né, é um arrastar e soltar danado lá. Arrasta, solta, arrasta, solta, arrasta, solta. Ele é muito poderoso, é pra fazer muita coisa. Só que o Scratch, o objetivo do Scratch é fixar na mente da criança, ou do voluntário que tá aprendendo também a programar, as noções de lógica, né, é laço condicional, é laço contínuo, variável, é todas essas coisas, né, é coleção de dados, essas coisas tuplas, os negócios assim mais complicados, não. Mas é tipo listas simples, dá pra fazer tudo no Scratch. Então, fica muito bacana, assim, os jogos, quando você consegue dar uma elaborada boa, assim. Depois a gente passa, como o Scratch é muito visual, depois a gente passa pro HTML, que ele é mais ou menos visual. Você escreve de um lado e aí aparece do outro, escreve de um lado e aparece do outro. Aí você escreve e não aparece nada, é porque deu algum problema, né. Mas é, você escreve de um lado e aparece do outro. E aí, a criança, ela começa a ter um pouco de noção de, eu escrevo alguma coisa e algo acontece. Ela começa a ter uma noção um pouco maior de sintaxe, que é uma coisa que o Scratch não dá muito, né. O Scratch trabalha muito mais a lógica. E aí, por fim, a gente chega no Python, que aí é, assim, uma linguagem de programação de verdade, com orientado a objeto, com um monte de coisa bacana. Bom, ela usa o conceito de sintaxe, que ela acabou de, de regra de parâmetro, essas coisas que ela aprendeu no HTML. E ela também usa, obviamente, todas as ilusões de lógica que ela aprendeu lá no Scratch. Então, assim, você percebe que ela vai reforçando o conhecimento de um, passando de um nível para o outro, sabe? Passar. Passar. Bom, é, todas as lições, elas têm um formato próprio, próprio do Code Club. A gente, a gente faz como se fosse um tutorial, onde tem os passos, assim, tipo uma receita de bolo. Então, é, passo um, abre o programa, faça isso, aquilo ou outro. Passo dois, escreva a instrução XYZ. Passo três, assim por diante. Né? É, se eu tivesse internet, eu colocava ali para vocês verem, eles são na vera ali. Mas aqui só tem um, um print. É, mas é isso, tá vendo? Eu tenho uns bloquinhos azuis ali, que aí você, quando você está no modo online, você marca ali, ele risca o item que você concluiu. Se vocês quiserem, eu posso também te mandar, mandar para vocês uma lição, se vocês acharem bacana. Bom, essa era a parte que eu mostrava a lição. Então, esse daí é o resultado da lição que eu queria mostrar, que é uma lição onde você, é, uma das primeiras lições do modo de Python, onde você cria um joguinho, não é um joguinho, um script, que você digita o ano que você nasceu e ele te fala a sua idade de 2025. E aí, no final do, muita gente pode falar, mas você é muito bobo, né? Cara, como assim? Bom, é, você, você está ensinando isso para criança, ponto número um, de nove anos, ponto número dois, e ponto número três, ela está trabalhando coisas relativas à matemática, né? Porque ela está tendo, tem que pegar e fazer a continha lá para saber quanto ela tem que, qual a idade dela, que ela tem que diminuir o ano que ela nasceu e tal. E aí, uma outra coisa bacana também, é que as nossas lições tem uma área que chama desafio, que você, ela não tem resposta, nem para o voluntário, nem para a criança. E aí, esse momento que a criança, ela fica tentando desenvolver aquilo ali por si só, e aí, a gente, quem é programador sabe que nunca tem uma resposta só para a coisa, é, a gente pode fazer a mesma coisa de forma diferente, tendo o mesmo resultado, você pode escrever um código cheio de linha, você pode escrever o código com uma linha só. Você vai dar o mesmo resultado, é só o jeito que você faz a coisa, é que vai dar, vai ser diferente. Inclusive, você pode fazer a mesma coisa em linguagens diferentes, né? Então, isso é muito bacana a programação, né? Então, isso também é bacana das lições do CodeClube, porque tem essa questão do desafio, que é onde a gente desenvolve a criatividade, todas essas outras coisas. Bom, e aí, o Jarvos conseguiu convencer o Tuninho de que, cara, o CodeClube era um pagulho maneiro, e aí, ele curtiu para ser voluntariado. Bom, tem mais informações sobre o projeto lá no nosso site, quem tem curiosidade de saber o que mais precisa para ser voluntário, quem mais precisa para abrir um clube, né? Sei lá, outras informações sobre qual clube, se existe um clube perto de você, a gente tem um mapa onde mostra isso, né? Tem um mapinha lá e tem a cidade empinada, todos os clubes que acontecem no Brasil todo. No CodeClube World tem um mapa do geral, onde tem todos os clubes do mundo todo. Bom, para quem se interessar também, quem curtir, participa lá do nosso Slack, se tiver dúvida, sei lá, se tiver sugestão ou qualquer parada, entra no nosso Slack, tem o nosso Facebook também. O link de ambas coisas estão no nosso site também, lá no Roda Pé, é só entrar lá embaixo que tem o linkzinho para você participar do Slack. Bom, o CodeClube, ele é uma ONG que funciona já há três anos aqui no país, a gente já conseguiu se juntar com um monte de gente bacana. Tem até outras pessoas ou outras instituições que as quais a gente também já fez parceria, já fez projetos, que eu nem coube colocar tudo aí, eu não lembrei. Mas isso é prova de um trabalho grande que a gente tem feito, de poucas pessoas, porque hoje na coordenação são cinco pessoas e a gente tem um corpo de mais de mil voluntários que ajudam a gente a fazer esses CodeClubes acontecerem nos diversos lugares do país. Bom, aí agora eu vou abrir para a pergunta, porque, enfim, foi bem rapidinho. Diga! O CodeClube é pago? Não, o CodeClube não é pago, não. É tudo gratuito. O material que a gente fornece para os voluntários também é gratuito. e a intenção é justamente essa, que toda criança tenha a oportunidade de aprender, independente da classe social, do poder aquisitivo que tem, que o pai tem, entendeu? Então, é tudo gratuito. Beleza? Por que você quis escolher o Python, assim? Ou, no caso, se eu perdi um algo, assim, que você quis, ou qualquer linguagem, mas por que o Python em si, assim? Você acha melhor? Ou, no CodeClube, todas estão lá também para poder estar sendo ensinadas para o público lá em geral? Ah, entendi. Então, a gente escolheu o Python por um motivo simples. O Python é uma linguagem, ela tem uma sintaxe muito simplificada. Você consegue fazer muita coisa escrevendo pouco. E uma outra coisa que também eu acho bacana é que ele tem aquela questão de você obrigar a você indentar um código para você deixar ele sempre organizado. Ele é orientado a objetos, também é uma coisa muito bacana do Python. e o Python, ele fala com a placa que o CodeClube é uma ONG que a gente faz parte da Raspberry Pi Foundation. E aí, a Raspberry Pi é quem faz aquela plaquinha, o computadorzinho, Raspberry Pi, de Python. E aí, mas assim, o CodeClube foi criado antes da gente fazer parte uma coisa da outra. Mas, o motivo principal foi dele ser simples. e aí, como o nosso público-alvo é criança, e inicialmente a nossa faixa etária era até menor, era de 7 a 10, a 12, aí, esse ano, no ano passado, mudou, foi até 13. Pode parecer pouco, mas isso a gente aumenta muito o nosso número de crianças que a gente atinge. Então, o motivo principal é esse, dele ser simples, dele ser bastante poderoso, ele forçar essa organização, né? Porque quem é programador aqui sabe, pega um código dos outros que não indenta porra nenhuma, você vê o caos que é, né? Aí você fica, não, fora de você ter que entender a lógica do cara, do terceiro, do código legado que tá lá, do maluquinho que saiu já tem três décadas, né? Hã? Não comenta porra nenhuma? Aí você fica, putz, o que o cara queria fazer aqui é função A, recebe B, não dá pra entender nada. Então, o Python assim, obviamente você pode fazer essas cagadas, mas assim, você obriga ele a indentar o código, organizar a parada bonitinha, entendeu? Então, tipo, minimiza futuramente o programador porquinho, entendeu? Que não pensa nos outros. Acho que o principal é esse. tem mais alguma coisa. Bom dia. Eu sei que no site tem mais informação, mas assim, eu decidi ser voluntário. Na minha região, provavelmente, não tem ninguém que é voluntário. Como que eu inicio essa jornada, assim, pra ser o voluntário pra ensinar? Tá, tu é da onde? Tocantins. Tocantins. Palmas. Deixa eu lembrar. Tocantins, Palmas, tem CodeClub. Tem CodeClub. Eu falei com um cara, tem o quê? Ah, não lembra. Ele é de um hackerspace lá de Tocantins. De repente, você conhece ele. Mas enfim, vamos lá, vamos arrojar a danada do voluntário. Primeiro passo que uma pessoa que se interessou, achou o projeto bacana, ou então tem, achou, ah, vou entrar no site pra ver qual é. Vai lá no site, dá uma lida na página do voluntário e lá vai ter muita informação que eu passei aqui, né? É o tempo que você precisa se dispor pra trabalhar como voluntário e tal, essas coisas todas. No final lá da página tem um itenzinho, tem um botãozinho de cadastrar. O botãozinho de cadastrar faz o quê? Ele coloca você na nossa base, na nossa base de voluntários. E aí, junto, você também recebe lá um convitinho pra você participar do nosso Slack e também participar do grupo do Facebook. que são os dois principais ferramentas pra você conseguir achar clubes na sua cidade. E aí, o que normalmente o pessoal faz? Eles entram, vai lá no Slack e manda uma salve. Ah, fala pessoal, eu sou o Felipe do Rio de Janeiro, sei lá, aqui da Zona Oeste, Barra da Tijuca. Será que tem algum clube perto de mim? Aí o cara fala assim, cara, olha só, eu tenho um clube aqui no Peixicha, que é Jacarepagó também, não é tão longe, é 15 minutos. então, pô, chega aí no meu clube pra você ver como é que é, não sei o que lá. Ou então, o cara vai lendo mesmo as mensagens anteriores e vê que tem um clube perto dele, sabe? Rolou, não muito, no final do ano passado, eu participei da Latino Air, e aí, num evento eu conheço o pessoal que é de Votorantim, aqui de São Paulo. E aí foi engraçado que eu falei assim, falei com a menina, ela falou assim, cara, é muito maneiro e tal, vai participar do Cold Club, assim, ah, tô afimzão, ela entrou lá no Slack e fez exatamente isso, ah, sou fulano de tal, lá de Votorantim. Na hora que ela postou a mensagem, um cara de baixo falou assim, estou montando um clube em Votorantim. E aí, ou elas se conectaram, e aí, enfim, eu não, eu não, eu tenho que até conversar com eles pra ver o que aconteceu desse segundo passo aí. mas normalmente acontece isso, eles se comunicam lá, criam os vínculos lá, e aí monta o clube, porque assim, a montagem do clube é muito independente. O Cold Club Instituição, ele não, ele não pega a sua mão e vai, é o voluntário que vai lá, entendeu? Tem um controle de você supervisionar os clubes? A gente, a gente, a gente coordena, é, a, a gente faz a gestão do material, né, todo o material didático da gestão é nossa, é isso, a gestão tá melhorando, a gente tem evoluído essa gestão ano a ano, porque a gente tem suporte do Cold Club Internacional e tem criado mecanismos e ferramentas pra gente fazer isso. Antigamente, é, não existia um cadastro nacional, é mundial, hoje em dia, o Cold Club é obrigado a cadastrar numa base de dados mundial, e aí esse controle é feito a partir do Cold Club Internacional. a gente vai dando, o Cold Club Brasil dá dados pra ele e vai trocando informações periódicas que eles vão passando pra gente. Então, eles fazem pesquisas, a gente faz pesquisa também, mas aí, enfim, é uma pesquisa mais, mais regionais, né, mas eles fazem as pesquisas anuais, todo, todo ano tem uma pesquisa, e aí a gente vai monitorando, a gente tem os nossos indicadores de sucesso lá, quantos clubes foram criados no ano, quantas voluntárias se conectaram, quantas crianças foram atendidas, então, enfim, tem um monte de indicador que a gente vai acompanhando, e aí, a ferramenta principal hoje é o cadastro de clubes, essa, essa ela conecta direto com a central lá, e a gente vai coordenando e ajustando esse passo aí, se a gente precisa correr, se a gente precisa andar devagar, entendeu? Parabéns pela apresentação, valeu. E, cara, eu queria saber com você se teve algum caso que te surpreendeu, algum caso que você ficou sabendo, até mesmo aluno teu, algum cold club que uma criança desenvolveu um projeto que vocês não esperavam ou der alguma repercussão bacana? Tem, inclusive ele está aqui na Campus Party, ele se chama Mateus, ele foi o voluntário mais novo que o cold que o Brasil já teve, ele tem 14 anos, ele começou mais novo, então a história dele foi o seguinte, o pai dele tem uma ONG, aqui, acho que esse é o nome do lugar, ele estava até aqui, a mãe dele estava até aqui, ele tem uma ONG no interior aqui do estado de São Paulo, e aí nessa ONG ele criou o cold club lá, aí o Mateus ele foi ser aluno do cold club, então, enfim, estava lá participando e tal, e aí, enfim, passou a turma, e na época a gente tinha pouco material, acho que a gente só tinha as aulas de scratch, hoje a gente tem todas, e aí o Mateus pegou, quando terminou, ele começou a ensinar as crianças, e ajudar o pai, o Michael, e aí eles ficaram nessa duplinha, hoje em dia o Mateus, ele é meu companheiro de palco, ele palestra em um monte de universidade, ele vai na NASA, vai um monte de lugar, está aprendendo inglês sozinho, então o moleque é muito fera, e aí assim, ele é um case de sucesso, tu vê que já tinha muito dele, mas assim, a gente pegou, e é exatamente isso que o cold club se propõe, a dar aquele empurrãozinho, vai, a tecnologia é sua amiga, você pode criar coisa com ela, vai e cria, entendeu? O computador está na sua frente, o computador não serve só para você ficar jogando, você pode criar o seu jogo, entendeu? Então é isso que é a grande mensagem que o cold club traz, traz por tudo que a gente faz, entendeu? Então esse é o, um caso legal. Mais alguém? Bom, galera, obrigado por a presença aí, agradeço muito a participação, espero vocês lá no Slack, valeu? Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado. Obrigado.